Olá! Neste vídeo a gente vai falar um pouco de algumas ferramentas do cientista de dados. E a ferramenta que a gente vai falar vai ser o Excel. Isso mesmo, apesar do cientista de dados utilizar diversas ferramentas, o Excel também é uma ferramenta que a gente pode utilizar para fazer os primeiros trabalhos nos nossos dados como cientista de dados. Então a gente vai utilizar um dataset, deixa eu entrar aqui no Google. Estou olhando o meu vídeo aqui, deixa eu fechar aqui, fechar aqui. A gente vai entrar então no site do Datapoa. Tem aqui vários datasets para a gente explorar. E hoje eu vou olhar este aqui dentro de Explore. Tem aqui os datasets da EPTC, que é a Empresa Pública de Transporte Coletivo, se eu não me engano. Então dentro da EPTC tem aqui um dataset que eu olhei agora há pouco, é Acidentes de Trânsito. Vamos entrar nesse dataset e a gente tem aqui algumas opções de pré-visualização. A gente consegue ver uma prévia aqui dos dados que ele vai nos oferecer. Então vai ser uma planilha com diversas colunas. A gente vai ter latitude e longitude, vai ter a data de geração do arquivo, aqui a data do acidente, o dia da semana, a hora. E a gente tem a opção aqui de fazer então o download. Vou fazer o download desse arquivo. Deixa eu gravar aqui na área de trabalho, deixa eu criar uma pasta para isso. Vou criar uma pasta chamada cientista dados. Beleza. Cientista dados. Vou salvar aqui dentro. Então é um arquivo CSV, apesar de estar aparecendo aqui uma planilha, ele é um arquivo CSV, que é um comma-separated value, um arquivo separado por vírgula. E no caso não é vírgula, é ponto e vírgula, mas tudo bem. E a gente vai fazer então uma primeira visualização aqui neste arquivo. Aqui está lá, desktop, cientista dados. Então a primeira vez que a gente abre o arquivo, ele tende já a fazer algumas conversões que podem não ser bem aquilo que a gente quer, tá? Então vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou abrir o Excel e aí eu vou importar o arquivo, né? Fazendo já uma validação nos dados para evitar que eu converta algum número ou que eu perca alguma formatação ou que eu perca algum separador de casas decimais. Então primeiro eu vou abrir uma planilha em branco e aí eu vou nesta opção aqui, ó. Dados, obter dados, obter dados. E aí eu vou escolher a opção aqui de arquivo CSV, de arquivo texto CSV. E aí eu vou abrir o arquivo que a gente fez o download lá do Datapoa, que está dentro da área de trabalho, cientista dados, tá aqui ele. E quando eu faço a abertura do arquivo assim, fazendo essa importação, ele começa a me mostrar aqui alguns detalhes. E eu já estou percebendo aqui que a latitude e a longitude, ele perdeu o ponto que separa as casas decimais. Então eu vou pedir para que ele não faça a detecção dos tipos. Então ele tentou me ajudar, ele tentou de alguma forma aqui arrumar para a gente aqui a latitude e longitude, mas ele não fez como era para ser feito, né? Então eu vou desativar essa detecção automática dele. Olha que bacana. Então agora ele já está fazendo ali certo, né? A latitude e longitude. E agora eu vou só arrumar os assentos aqui, que está com esse probleminha aqui, as palavras com assento. Para você ver, ó, por padrão, o pessoal costuma não utilizar assentos, né? Então nos nomes das ruas aqui não tem assento, mas aqui como eles esqueceram disso, eles deixaram o assento e a gente vai fazer essa correção do assento. Basta colocar aqui, eu fiz antes aqui, a gente coloca aqui, ó, UTF-8, tem uma opção UTF-8 bem aqui embaixo, a gente coloca UTF-8. E olha só que bacana. Então a gente já fez essas duas tarefas iniciais, né? E isso são tarefas do cientista de dados, né? Fazer essa limpeza dos dados, né? Fazer a validação, se os números estão corretos, se os textos estão sendo interpretados corretamente. Então esse já é o primeiro trabalho de um cientista de dados. Então a gente fez essas duas validações e vamos carregar. Vamos ver aqui. Ele vai carregar e vai gerar um arquivo XLS, tá? Então o primeiro arquivo que ele fez download era um arquivo CSV. E agora aqui a gente já tem um arquivo XLS, tá? Deixa eu fazer aqui embaixo algumas análises apenas. Eu tô vendo que tem algumas ruas que não vieram, né? Mas mesmo assim a gente tem latitude e longitude. Isso é porque alguns acidentes, alguns registros não são feitos por completo. Tudo bem, né? Isso pode acontecer. Alguns dados vão vir faltando, né? Isso é bem comum também. É uma tarefa bem comum aí para o cientista de dados lidar com essa ausência, né? Essa despadronização. Aqui, por exemplo, não veio a latitude e longitude e veio o nome da rua, né? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Primeiro eu quero saber, por exemplo, qual é o dia da semana que mais teve acidente. Como é que a gente pode fazer isso aqui no Excel? É bem tranquilo de fazer. A gente pode descer aqui no final e colocar uma fórmula aqui para nos ajudar, né? Então eu vou colocar aqui... Primeiro eu vou colocar aqui... Primeiro eu vou fazer a fórmula. Então eu vou colocar aqui igual, conte... Vou utilizar o conte.c, que vai me ajudar nesse caso. E aí eu coloco o intervalo. O intervalo é K... Deve ser K3. Deixa eu só confirmar aqui onde começa... Dia da semana, K3, né? Eu já estou vendo um problema aqui em cima, ó. Que essa primeira coluna que ele fez para a gente vai nos atrapalhar depois. Então depois eu vou remover essa primeira coluna, não. Essa primeira linha aqui em cima. Column 6, column 7. Isso aí pode gerar uma confusão depois, né? Então depois eu tiro isso. Começa no K3. E o intervalo vai até o K79365. Pronto. Definimos nosso intervalo. Deixa eu colocar aqui um ponto e vírgula. Ah, não é ponto e vírgula, não. Aqui, para definir o intervalo, é dois pontos, tá? Então é o primeiro local, né? A primeira célula do intervalo. Depois é a última célula do intervalo. 7, 9, 368. Agora sim ele pegou o intervalo. 368 não. 365. 365. Beleza. Peguei o intervalo. Agora sim, ponto e vírgula. E o critério é que seja... Acho que eu posso colocar aqui entre aspas, né? Igual segunda-feira. Posso fechar as aspas. Fecho parênteses. Olha só que bacana. Ele já contou aqui essa quantidade de acidentes para segunda-feira. Para ver se está funcionando, eu vou trocar um sábado aqui para ser... Ó, segunda-feira. Vamos ver se vai passar de 12.846 para 12.847. Beleza, funcionou. Deixa eu dar um CTRL Z aqui, né? E agora eu vou fazer para os demais dias. Só que ao invés de escrever o segunda-feira aqui dentro, eu vou colocar o segunda-feira aqui do lado. Opa. Eu vou colocar o segunda-feira aqui do lado. Deixa eu dar o CTRL C aqui. Não vou alterar a forma por enquanto, tá? Primeiro eu vou deixar preparado aqui o segunda-feira. E já vou arrastar aqui que ele vai preencher para a gente. Olha que bacana. Estas sequências do Excel são muito legais, né? Ele tem essa sequência para números, para dias da semana, para meses do ano. Se você fizer uma sequência, por exemplo, 2, 4, 6, ele também faz a sequência para você. Então é só você fazer o começo da sua sequência que ele autocomplementa, ele autocompleta as próximas células para você, é só arrastando para baixo. Então eu fiz aqui os dias da semana. E agora em vez de colocar aqui igual segunda-feira aqui, eu vou colocar aqui o endereço da célula, que é esta aqui. Deixa eu ver se é isso. É isso mesmo. Então eu posso, ou eu escrevo, né, entre aspas duplas, sinal de igual, a palavrinha que eu quero, ou eu coloco apenas o endereço do lugar que está a palavra que eu quero. Deixa eu agora fazer a forma para os demais dias. Olha aí que bacana. A gente já identifica, por exemplo, que o dia que mais teve acidente, né, nesse período que a gente está analisando aqui, esse período aqui, o último registro é 28 de nove de 2020, e o primeiro registro é 1º de janeiro de 2015. Então de 2015 até 2020, né. Então a gente está analisando em um período dos últimos cinco anos, né, dos últimos cinco anos, e a gente está observando que nos últimos cinco anos o dia que mais teve acidente foi na sexta-feira. Pode ser porque na sexta-feira tem mais gente circulando mais tarde da noite, tem mais gente se movimentando, então tem mais carros na rua, então mais acidentes, né. De repente tem mais gente saindo de Porto Alegre, tem mais gente, né, indo passear para chegar no final de semana e ficar em Porto Alegre, então tem um trânsito mais intenso mesmo. E olha que interessante, sábado e domingo, quem conhece Porto Alegre sabe que o trânsito em Porto Alegre é mais calmo sábado e domingo, e aí tem, né, um número bem menor de acidentes, beleza? Então a gente fez aí uma primeira análise para verificar qual é o dia que tem mais acidentes. Eu já fiz vários trabalhos aqui nesse dataset dos acidentes de Porto Alegre, já fiz vários gráficos também, e a gente pode, por exemplo, identificar qual é a rua que tem mais acidente, enfim, a gente pode fazer uma série de coisas. Para a gente fazer uma outra prática aqui de cientista de dados, eu vou pegar esta planilha aqui e vou colocar no Google Maps para a gente visualizar os locais onde esses acidentes aconteceram. Aqui lá no Google Maps ele vai meio que se perder se eu deixar esse cabeçalho aqui, column 1, column 2. Então vou fazer o seguinte, eu vou selecionar os dados que são interessantes se eu analisar agora, vou copiar tudo isso aqui e vou gerar uma nova planilha, tá? Arquivo, novo, e vou colocar aqui. Porque aquele cabeçalho lá eu não quero ele, eu quero assim, eu quero desse jeito aqui com este cabeçalho. Então eu vou salvar esta nova planilha aqui, que é o pasta 2, arquivo, salvar, vamos colocar aqui no desktop, área de trabalho, cientista de dados, pasta 2. E agora eu vou entrar aqui no Google Maps, na verdade no Google Maps não, eu vou entrar no My Maps. My Maps. My Maps. Dentro do My Maps a gente tem um recurso aqui muito legal, que é criar um novo mapa. E quando eu crio um novo mapa, eu posso fazer ele de diversas formas, né? Uma das formas de fazer um novo mapa é fazer a importação. E aí eu posso pegar a minha planilha, deixa eu colocar para o lado aqui. Então eu peguei essa planilha pasta 2.xls, vamos analisar aqui se ele vai conseguir interpretar. Ele faz uma prévia aí, né, para verificar se ele acha qual é o lugar que eu quero adotar como endereço dos marcadores. Vamos ver se ele vai achar aqui. Às vezes demora um pouquinho, né? Ó, ele identificou, deixa eu aumentar um pouco a tela aqui. Ele identificou que existe a latitude e a longitude. Ele perguntou para a gente assim, ó, são essas colunas que a gente deve adotar como os posicionamentos dos marcadores? Exatamente, são essas colunas aí. E aí ele está perguntando assim, tem algum rótulo que a gente quer? Deixa eu colocar a data mesmo, que eu acho que fica mais simples. Beleza, ele vai pegar toda a nossa planilha, que tem 79 mil linhas, então são bastante marcadores mesmo. Eu acho que tem um limite, eu não sei qual é o limite de marcadores, eu sei que tem um limite de colunas, também você não pode colocar uma planilha com muitas colunas, né, daqui a pouco você tem uma planilha que tem muita informação, aí você vai ter que dar uma limpada nela, né, e pegar só a latitude, a longitude, a data ou outras informações mais simples e fazer a importação. Eu sei que tem limite, mas eu não lembro qual que é esse limite, tá? Tem limite tanto de quantidade de colunas quanto de quantidade de linhas, tá? Olha que bacana, então a gente consegue observar um mapa, né, com um marcador em cada uma daquelas linhas lá que ele conseguir identificar. É claro que algumas linhas não vão gerar marcador porque ficaram com latitude e longitude em branca, e aí não vai mostrar o endereço, ele pula, né, ele simplesmente pula. Olha só que legal, a gente consegue identificar, geralmente nas curvas, né, aqui tem uma entradinha que deu bastante acidente, e isso nos últimos cinco anos, né, daqui a pouco seria legal pegar. Eu sei que lá no Datapoa tem outros dataset, uma vez eu fiz um trabalho que eu juntei todos que tinham lá, e se eu não me engano era de 2002 ou 2009 até 2016, agora eu não lembro. Deixa eu ver onde que tem mais dados aqui. Mas enfim, a gente pode de repente juntar outras planilhas e fazer a importação de mais de uma planilha, né? Deixa eu só voltar aqui pra ver se a gente consegue identificar um lugar aqui com um acúmulo. Aqui, por exemplo, olha só que bacana, aqui perto do, ó, mais perto do entroncamento aqui, né, mais perto da sinaleira aqui, né, são os locais que têm geralmente mais registros, né, ou quando dá uma leve curvinha, né, ou quando dá um afunilamento na avenida, né, também são locais que aparecem mais aqui num cruzamento de novo, né. Beleza, então a gente viu um exemplo aí de como validar os dados, né, como dar uma ajustada aí nos dados, porque pode, né, se perder a formatação dos milhares, dos decimais, datas, a gente pode perder alguma informação da data também, e a gente também corrigiu os assentos e por fim fez a importação dos dados aqui no Google My Maps. E existem outras diversas formas aqui que a gente poderia explorar, inclusive geração de gráficos, né, por exemplo, eu quero saber qual é a faixa de horário que tem mais acidentes, então eu poderia fazer faixas de horários e definir se esses acidentes acontecem mais de manhã, ou mais no horário do fim da tarde, ou mais na madrugada, então a gente conseguiria fazer outros filtros, né, outras classificações de dados, e quem sabe aí tirar informações relevantes até para prevenir novos acidentes, ou para diminuir a quantidade de acidentes e assim por diante. Então esse foi o vídeo que a gente falou um pouco sobre o trabalho do cientista de dados utilizando o Excel. Muito obrigado por assistir esse vídeo, até o próximo!